Comedores de queiro do canal do Mineirinho Vocês estão bão? Porcar o comedor de queijo master O Mineirinho, ninguém me já diz Comprimento, senhores, que a santa paz de Deus Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente Galera, 16h20, né? Tá aqui ainda Ontem eu falei que poderia ser aquela válvula lá Porque a válvula dele tava super estourada Essa válvula ali, ó Não tava vedando nada Certo? Aí o que que acontece? Ele falou que depois que ele mexeu no módulo Que ele começou a ficar com a partida longa Só que Nós pegamos, colocamos outro módulo Eu tô explicando pra vocês que é o passo a passo Colocamos outro módulo E nada Tá E agora, menino? Não é a válvula Não é o módulo Por que que tá sem a unidade? Galera, seguinte Esse sensor aqui de trás, ó Sensor do comando E o sensor do... Do... Sensor do comando e o sensor do volante Também faz esse problema Coloquei outros dois Outros dois Que tinha pra teste Não deu certo Fiz Vixe Agora tá zangando tudo mesmo E a partida longa Foi conferido encanamento Foi conferido o cabeçote do racor Aqui, pessoal, ó Cês tem uma base que não é o cabeçote do racor O cabeçote do racor fica duro Agora tá vazio Por quanto que tá sem a unidade Fiz Vixe E agora, menino? O que que eu fiz? E eu vou contando pra vocês O desenrolar da história Tô contando a parte 1 de ontem A parte 2 Agora é a parte 3 Porque isso acontece Defeitos que parecem eminentes Visíveis E que cê tira uma peça A peça tá com problema E não é o defeito na peça Não sei se vocês já pegaram Mas eu peguei agora E já peguei vários desse aí Então O que que acontece? Funcionei ele Dei partida nele Tive que usar o cheirinho lá O spray Pra ajudar ele a pegar Porque senão ia Detonar o motor de partida dele E o E a bateria Cortei as unidades Com a chave 17 O que que é o corte das unidades? Galera Nas unidades Cê pode fazer isso, tá? Não como rei Não tem como fazer esse teste, não Abri aqui, ó E essa aqui, ó A terceira unidade Não tá caindo Não tá caindo, tá? Aí o que que eu achei estranho Na hora que eu tirei A terceira unidade Isso aqui tava muito molinho, ó Esse sistema de mola aqui, ó Pra quem não conhece Isso aqui é uma unidade De sistema PLD Aplicado no 1620 No 904 No 926 No 924 É a mesma coisa Achei muito mole Mandei essa unidade Pra teste Agora vamos aguardar Vamos aguardar Pra ver Se tem algum problema Se não tiver problema, cara Lascou, hein? Lascou, lascado Aí a gente vai ter que Correr atrás desse problema aí Certo? Então é o seguinte É defeitos e defeitos Tem defeito que a gente pega Que é facinho de resolver Se for só a válvula Tinha resolvido E tem defeito Que a gente pega Que o trem zanga Zanga mais zanga mesmo Então é É isso aí Agora Vamos aguardar Vou colocar os outros Vou colocar a unidade Assim que chegar E vamos fazer o teste Mas é isso aí, galera Então eu tô explicando Pra vocês Que foi o passo a passo Que eu segui Entendeu, galera? Então eu tô passando Pra vocês O passo a passo Aqui O cara veio cá hoje A gente fechou O valor do orçamento Ele pediu Cinco dias Para as peças Chegar de São Paulo Cinco dias úteis Então não conta Nem sábado Nem domingo Mas nós já Pode ir tirando O eixo Que vai ter que tirar Tirando os trens Que tiver que tirar E já deixar tudo Desmontado Pra chegar e só montar Então nós já vamos passar Pra essa parte Certo? Esse aqui Tava faltando As peças Que já era Pra tá pronto Mas o dono dele Não tá esquentando Muito a cabeça Não Porque foi Que comprou o ratão Tava faltando As peças Então Tá no ponto De pôr radiador Mas tá faltando Um tensor Aqui Que ligou Pra mim Na hora Que eu tava fazendo O vídeo Que tá providenciando O resto das pecinhas Que tá faltando Aí Certo? E o jacaré Tá faltando A retífica Me mandar O resto das peças O cliente Entrar em acordo Com a retífica Lá Já tá pronto Aí precisa Das peças Usinadas Pra mim montar E o do Romilus O Romilus Tá passando Uma situação Difícil Tá aqui No aguardo dele Já foi passado Pra ele Já foi tudo Então sim O serviço Que tá aqui Não depende Da gente Tá tudo na mão De terceiros E a gente Tá procurando Desembolar O mais rápido Possível Então já tem Serviço Pra ir fazendo Nesse aqui Nós já vamos Fazer serviço Nesse aqui E já tocar Pra frente E aqui Vamos esperar Pra ver O retorno Cara das unidades Eu falei Pro cliente Outra coisa Galera Essa é uma dica Muito importante Quando for mexer Numa unidade Mexe na seis Não resolve Mexer só nenhuma Porque se arruma Uma hoje Amanhã Outra estraga Arruma hoje Amanhã Outra estraga Você acaba De arrumar Seis unidades No outro dia Daí a pouco Já tem que mexer Nas primeiras Que você mexeu E já manda Os bicos juntos Porque a unidade Pode soltar Detritos E mandar Pros bicos Beleza? Espero ter dado Uma dica Boa Pra vocês O carregador De bateria Tiago Tava ali Em cima Ali Aí você liga No 220 Pra nós Entregar o caminhão Que tá pronto O 2480 Tamo entregando direto Pro chefe de transporte Da Canaã Que é uma empresa séria Que é parceira Do Mineirinho Desde quando O Mineirinho abriu E que eu tenho Um carinho muito especial Por essa empresa Não só por ela Por todos Mas ela É a primeira Que é o meu primeiro cliente Então tem um carinho Muito especial Por vocês Lá Da Canaã Norte Então um abraço A todos lá Valeu Mineirinho E o que você acha Do atendimento Do Mineirinho O atendimento Do Mineirinho Tá muito bom Principalmente Depois que ele fez A mudança De oficina Melhorou muito Entendeu? Estamos satisfeitos É isso aí Obrigado Juclau Deus abençoa Nós vamos Ficar por aqui Que Deus abençoe A vida de vocês Um teto Vocês 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 Obrigado.